E agora a batida entre um caminhão de hortifruti e um carro na rodovia Ramão Gomes, na fronteira entre Corumbá e a Bolívia, deixou várias verduras e hortaliças espalhadas pelas pistas e o carro praticamente destruído, você vê aí também o caminhão. Os feridos foram levados para o pronto-socorro e segundo a polícia, o motorista do carro também estava embriagado, é exemplo ali do adolescente que a gente mostrou agora há pouco, que matou um idoso.